Após trocar o Barcelona pelo Real Madrid, Gabi Guerra tem o seu primeiro El Clássico defendendo o time madridista E vale lembrar que quando ele jogava pelo Barça, ele simplesmente acabava com a partida, sempre ganhava do Real Madrid, ou quase sempre Além desse clássicaço, a gente ainda tem a Champions League decidida hoje A fase de grupos, aí temos o Thresh na penúltima rodada e ainda temos o jogo contra o City na última e derradeira Ah, eu não sei se vocês estão sabendo, eu nem tinha me tocado, mas sim, cara, a gente tá no Mundial de Clubes Já que o Real nos venceu quando a gente jogava pelo Milan na Champions League Para um jogo desse nível, é concentração a flor da pele, o time tá ali no vestiário, todo mundo, ó Vamos tentar, vamos pra cima, a gente tem que vencer E o time do Barcelona, quando a gente jogava por lá, cara, era bem melhor Hoje em dia eles são bem fracos, o Claudinho ali já tá veteranaço, 79 de over Ferran Torres caiu pra 80, tem ali um ponta direita, 79 O Yuri Alberto ainda continua, o Mbappé também, mas eles caíram bastante Detalhe é no gol, né, o Schmeichel derreita, 93 O cara hoje provavelmente nos colocava no banco Tá maneiro, hein, rapaziada? Olha só o Modric, olha o Gabigarra, o Busquets ali, o capitão do Barcelona Bora pro jogo, detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram E dá uma conferida nos meus outros canais Todos eles estão aí na descrição e é tudo de futebol virtual Tá carreiro, cavou uma falta aí pro Barcelona, Claudinho na batida, mandou direta Gabigarra, Gabigarra encaixa e tá chovendo bastante aí, hein, Gramado tá encharcado Mais um domínio, bola pro Bacambu, conseguiu o giro, meteu essa bomba Passou triscando o ângulo do Garra Aí tem o Claudinho chegando, Barcelona tenta, Bacambu Explode no travessão, vai voltando aí com os caras, hein Barcelona metendo pressão, bola ali nas mãos do Garra E ó, já sujamos o uniforme pra caramba, hein Cacetada do Bacambu, Garra em dois tempos Esse gramado, cara, cada chute ali é complicado Olha só o que o Modric fez Spalma, Gabigarra Saímos na moral com o Modric, ó Culpa não é nossa, sinceramente Modric tentou de primeira, deu no pé O Claudinho desarmou e o Bacambu mandou essa Ah, véi, no Real Madrid a nossa fase voltou Arrebentamos no último episódio e começamos muito bem esse Tem mais uma bola aí com o Busquets Já é renascido duas vezes no mínimo Vem bola ali pingando, defesa tirou Vai voltar com o Vini Júnior Ferran Torres sem a passe de bola Vai pra encarar ali, ó Passou na moral, meteu essa Gabigarra Sai socando ela Mas a volta é do Barça, o segundo tempo tá bombando Finalmente conseguimos sair aí da pressão do Barcelona E tem contra-ataque Aí bola, bola do Vini pro Mariano Dias Tirou e bateu bonito Vamos lá, Real Tem jogada na moral, na moralzinha Bola pro Valverde Já acreditaram ali, olha só O golaço O Garra pegando tudo E o Real definindo Tá me lembrando quando a gente jogava no Barcelona Era justamente isso, só que pro nosso lado, né A gente ficava com o Barça ali, pegava tudo E conseguimos vencer o Real Madrid sempre Ou quase sempre Mano, vamos ter mais um lance, hein Um minuto e vinte segundos pro fim Aí o Luka Modric manda ela pra frente O Barcelona tenta escapar O Mbappé já entrou no jogo Só que não vai dar tempo Não tem mais tempo pra eles jogarem O Garra vai, vai que vai Vamos que vamos Já pensou, a gente mete um gol no primeiro É o clássico Pediu essa Garra, dominou, bateu com a perna ruim que é a direita Marcação trava, mas fim de papo Jogamos muito, muita bola Caraca, mano Eu nunca vi isso Vocês nunca viram Nunca vimos em nenhuma série de goleiro O Garra simplesmente teve nota nove e meio Considerado dez, né Porque pra quem tira nove e meio numa prova Pelo menos quando eu estudava O professor arredondava pra dez Então tiramos nota dez, cara Nota dez Pelo amor de Deus Nunca passamos de oito e meio E agora a gente tira essa nota absurda Pra abrir mais vantagem diante do Barcelona E abrir também do Valencia aí, ó Sete pontos de todos eles Mais o Girona E o Atlético de Madrid tá mal, hein Sexto colocado com 17 Depois desse notão Nada mais justo do que a gente conseguir manter os 92 E rapaziada, mais justo do que nunca Mais um jogo aí da La Liga E é contra o Atlético de Madrid São os dois times que a gente vai pro jogo, né O Barcelona e eles Vamos lá pra buscar mais uma vitória, quem sabe Cartão amarelo aí pro jogador do Atlético E se liga por quê? Porque ele me faz essa falta do jeito que a gente adora Uma cobrança ali que pode ser direta É no bico da grande área Normalmente ali não, né Ali os caras fazem cruzamento E é isso que eles fizeram Tem jogado aí o Lemar Ih, mano, o Perebinha na verdade é o Griezmann O Griezmann tá com o cabelo meio avermelhado ali Meio rosa Mas de longe tá a mesma cara do Perebinha Vamos ver aí o lance Real tem a posse de bola Tá marcado Aí o Perebinha aqui na verdade Não é nada, nada, Perebinha O Griezmann joga muita bola Bicou essa pro gol e passou por cima Os caras tão pressionando Pedro Rodrigues, bola com desvio Griezmann consegue tocar de volta E ninguém tira Camisa 30 só tá encostando Mas tá dando espaço Olha só Vai marcar pênalti Falta de ataque ou simulação? Deu falta de ataque Falta de ataque Hum... Mano, sei não, hein Ele deu simulação, cara Ah, é simulação mesmo Cartão amarelo pro camisa 28 Aí o Lemar meteu mais uma bola No meio do gol A defesa foi boa Mas o rebote sobrou pro Morata E essa bola não tinha como dar rebote pro lado, né Porque ela veio literalmente aí nos peitos do Garra O Atlético faz um a zero Mas, cara, a gente tá muito bem nessa temporada Melhoramos mil por cento Tá ali, ó Novamente, Pedro Rodrigues O Atlético quer o segundo Marcamos bem ali a trave Bola vai pra fora Tá, mano Com muito espaço Caprichou na bomba Mais palma Gabigarra O paredão tá on Tá on demais Já perde essa bola Vamos botar o time lá pro ataque Pra tentar mais uma descida Que lançamento O Garra meteu O Real tá com a posse de bola Vai, 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 vai Karim Benzema Protegeu Mandou pro gol Ela foi mascada E o Oblak ficou E, ó Ó, o Atlético tentando O Real pega de novo A gente tá indo pro tudo ou nada Pra buscar nem que seja um pontinho, né Na altura do jogo Vale demais Tem mais, Sabela 40 minutos Vamos olhar de perto esse lance Pelo amor de Deus Ó o chute que o doido Ô, japonês Ajuda aí, né Witzel Chegou na cara ali No biquinho da pequena área Mas ele quis dar um toque pra trás, né Eu no lugar dele Bicava pro gol E dava uma ligada Pra ver o que dá Vem Rakitic Mais uma bola Griezmann testa E manda longe Tem mais uma Comorata Trabalha Último lance do jogo O Atlético consegue Uma grande vitória Pra voltar E abrigar De repente Pelo título Ou pelo menos Pela Champions Olha o chute de longe Acaba o jogo Rapaziada A fase tá monstra O garra tá demais Mas dessa vez Não deu pra gente ganhar E vamos lá, molecada Penúltima rodada Da fase de grupos Contra o saco De pancadas Do Trash A gente não pode Vacilar Mas, cara Nem pensar, né Seria um vexame Histórico Vamos pra dentro Deles Ainda mais Que o jogo É no Santiago Bernabéu E já temos jogada Aí, começando Na pressão O Hazard Tá, mano Trabalha a tabela E no momento Que eu falo Aí, o Kleber Machado Já tirou toda a graça Do lance A gente faz 1x0 Tem mais jogada Vamos que vamos Real Pra tentar o segundo gol Bola tocada De tabelinha Pediu Recebeu Batida ali Moleque Dessa vez O Kleber Machado Não encheu Nosso saco E o Real Madrid Mete 2x0 Olha o chute Aí, mano Se liga Hum, cara Que sapatada Bora Que é o último lance Pediu essa bola Do Benzema Vamos Gabigarra Gabigarra Gol Do Real Madrid É dele Gabigab Gabigarra Eu tô te falando, cara O track, velho É saco de pancada, irmão É saco de pancada Bola do Benzema Gabigarra Marca o seu primeiro gol Com a camisa do Real Madrid E nesse bolão do Benzema Olha também como a gente deu opção, né? A gente apareceu na boa, cara Méritos do Garra pra caramba também Tem mais jogada aí no segundo tempo já Real Madrid vindo pro ataque Aí o Benzema Tocou E é pro Hazard Que chutaço 4 a 0 Não perco as contas Saldo de gol Pode decidir esse grupo E a gente tá fazendo a parte, né? Jogando em casa Contra um saco de pancadas Jogada do Real novamente Benzema Benzema tá pedindo ela na área Será que vem pra ele? Não foi pra ele Foi pro maluco ali que jogou lá no espaço Real dominando a partida, mano Tá no passeio Ah, que se dane Ah não, que se dane, cara Eu vou lá pro ataque Ah, eu vou pro ataque A gente já não perde mais o jogo De jeito, o Real já recupera a posse de bola Nossa, cara Quase que eu atrapalho ali A virada de jogo Tem mais Vai, meu filho Pra frente, cara Eu quero fazer um gol Eu quero fazer dois Eu já fiz um Vamos, garra Pediu Recebeu Ah, mano Ajuda nós, pai Ajuda aí nesse passe, né? Vamos dar uma acertada Calibrar Vai acabar o jogo Se o juizão deixar a gente chegar ali Podemos participar do lance Nem um, nem outro Bola na mão do goleiro Lucas Que vale Então, vai Essa é a parada Opa Estamos classificados, hein? O golaço do Garra Definiu a nossa classificação Talvez pelo saldo de gols Mas estamos garantidos E vamos enfrentar o City Apenas pra lutar aí Pela primeira posição Olha só o Real Agradecendo a torcida E vamos que vamos Garra ainda teve notão, né? 7,5 pelo gol que ele fez, né? A gente participou ali de boa E, ó, o Real O City atropelou O Olympique de Marseille A 4x1 Por isso eles já não tem mais chance Estamos à frente do City Pelo que eu falei, ó Saldo de gols Vamos pro último jogo Podendo empatar E seguir Terminar na liderança Olhando os outros grupos Olha só como tá a situação Olhar principalmente o Barcelona Nosso ex-clube Tá em segundo Tá bem encaminhado também Provavelmente no saldo de gols Já vai passar E olhando o Milan Rossoneiro também Já tá classificado 11 pontos aí No grupo C Cara, o episódio de hoje Foi notão A gente chegou A 700 partidas Disputadas Na carreira E anunciado aí O prêmio de Bola de ouro Melhor do mundo Foi pro Ibra Ele já tinha ganho O The Best Em segundo aí ficou o Vard E o Luka Modric Do nosso time Ficou na terceira posição Sem chance aí pro Garra, né Os caras tão subindo o overall Jogamos mais algumas partidas aí Da La Liga E seguimos na liderança Aí o Barcelona aparecendo em segundo Mas estamos a seis pontos deles Próximo episódio Além desse jogo Ih, caraca Saiu aí os adversários Pelo menos nas semifinais Não vou ver quem tá na decisão Mas na semifinal, cara Temos o Al e Lau É, o time do Neymar aí Semifinais do Mundial Próximo episódio Tamo junto E até lá